Olá pessoal, mais uma sériezinha de respostas aqui de pessoal que fez perguntas. O cenário... Atenção, tenho a cama feita. Eu estou sempre a gozar com pessoas que fazem vídeos que a minha cama está feita, está bem? Aquilo que está ali em cima... É umas calças que eu ainda não arrumei, mas a cama está feita. A Anabela é uma menina que também já, desde o início, foi das primeiras subscritoras. Olá Dora, aqui vão as minhas perguntas. Se pudesses viajar para o passado, que época escolhias e porquê? Olha Anabela, anos 80, máximo, máximo, finais de anos 70, 80. Ou seja, a época onde eu cresci. Tudo o que seja para trás não me desperta um mínimo de curiosidade. Nada, nada. Eu sou... Às vezes tenho estas coisas mesmo desinteressantes, nomeadamente a história. Não me interessa nada. Era voltar outra vez a finais de anos 70 e início de anos 80. Gostavas de ser famosa? Não. Não gostava de ser famosa. Tanto é que houve... Eu continuo a dizer isto. Eu nunca partilhei vídeos meus no meu Facebook. Agora já há alguns amigos meus que sabem. Mas os que sabem não partilham nada dos meus vídeos. Também não seguem muito. E os que vêm também não ligam muito. Agora já começa a dizer mais a um amigo ou outro. Ou, por exemplo, o exemplo de hoje. Eu estava a falar com um amigo meu que é das Caldas que ele não conhecia. O jantar onde nós fizemos o jantar do cinema, manda-lhe o vlog. Não lhe disse nada. Ele só me disse assim, ha 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 ha, tem jeito para a apresentadora. E eu nem lhe disse mais nada, nem comentei mais nada. Mas não, não quero ser famosa. Gosto de ter subscritores, quero ter mais, obviamente. Mas famosa não, não. Nem tenho pinta disso, para isso. Quais são as tuas músicas preferidas? Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Dos Led Zeppelin, já parecia que estava a falar em brasileiro. Também gosto de muitas músicas do Lenny Kravitz, antigas. Gostava muito dos Cranberries, na altura. Cheguei a vê-los, foi ao concerto deles três vezes. Sei lá, já falei, Justin Timberlake. Coldplay, minha banda preferida. Eu gosto muito, não me perguntares, mas eu vou-te dizer porque é que eu gosto muito dos Coldplay. Já os sigo desde 1998. Os Coldplay tem uma coisa que me suscita muito... É, quando é... As músicas de pré deles, de down, de amor, tipo... Ai, não sei mais, não era. Tipo, estou na fossa e não sei o quê. Adoro. Mas depois tem o contrário disso. Aquelas mais feel good. Adoro também. Portanto, os Coldplay acompanham-me quando eu quero estar um bocado mais triste. Ou quando eu quero dançar. Gosto muito. Preferias jantar com o Tom Cruise ou ter um ano de férias? Ter um ano de férias. Por muito que eu goste do Tom Cruise. Ainda esta semana vi um vídeo dele no YouTube. De que o James Corden... Ah, mentira. Com o... Ai, com o... Conan O'Brien. Eu adoro o Tom Cruise. Não sei se já tinham reparado. Não, não. Mas era um ano de férias. Adorava. Se houvesse um incêndio na tua casa e só pudesse salvar três objetos, o que levavas... Epá, não me digas isso. Eu penso tanta vez. Juro. Eu penso tanta vez assim. Se eu agora... Se a minha vizinha de baixo me ligasse a dizer que tinha incendiado três objetos... Epá, era a máquina. A máquina. De filme. Esta máquina. Objetos. Eu não podia só levar um livro. É assim, as coisas que eu à partida levava logo, cagava na roupa, obviamente, era esta máquina, os meus livros, os que eu conseguisse e os DVDs. E vou-te contar uma coisa. Há uns anos eu vivi dois anos em Lisboa e mudava muitas vezes e nesses dois anos mudei três vezes de casa. Vivi em dois quartos alugados e depois numa casa partilhada. Sempre que eu mudava, eu andava sempre com um saco de viagem para ir com uns 50 ou 60 DVDs de um lado para o outro. Deixava cá os que eu não gostava tanto e andava sempre com esse saco atrás com os DVDs. Portanto, o incêndio era tentar trazer o mais número de DVDs que eu conseguisse. Livros a mesma coisa, mas os livros se calhar era a primeira coisa a pegar fogo, porque são papel e a máquina. Tenho muito amor à minha televisão, mas eram essas coisas. Um beijinho, Anabela. Tenho muito carinho por você, como você sabe. Uma menina que é a nada dana, não sei quem é, um beijinho nada dana. Que livro recomendas toda a gente ler? Beijinhos. É, pai, é que vocês... Sim, isto é um canal de livros, mas vocês fazem-me perguntas de livros e eu fico completamente a patinar. Que livro recomendas toda a gente ler? Deixa lá pensar um que eu quase que nunca falo. Ui, 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 ui. Olha... O Equador. Não, o Equador não. As Três Vidas, do João Tordo. Foi um livro que eu gostei muito, mas tenho-me vindo a perceber que todas as recomendações que eu dou ou que deixo, sobre livros portugueses, o resto o pessoal detesta, portanto... Mas é o João Tordo das Três Vidas. A Elsa, da Ordem da Viz, pergunta aqui. Qual o autor e o livro que não aconselharias a ninguém? Colin Hoover. Pessoal, atenção, eu li dois livros da Colin Hoover, detestei, mas tenho ali o e-book. Ainda vou dar uma terceira oportunidade. Porque a Inês, do canal... Ela agora mudou o nome do canal e eu ainda não decorei. Eis myself, Inês. Disse-me que aquele livro é sobre violência doméstica e eu quero ler. Mas Colin Hoover, do que eu li, não recomendo a ninguém da minha idade. Lá está, se eu tivesse 18, 20, 21 anos, devorava aquilo tudo de certeza. Um beijinho, Elsa, para você. Você é uma querida. Adoro você. Cristiana Souza. Eu já respondi isto. Eu já respondi isto. Isto já está tudo baragado. Eu acho que já estou a responder a pessoa. Esperem só um bocadinho. Eu já respondi isto. Isto já está tudo baragado. Como é que eu agora sei? Isto já está tudo baragado. Isto já está tudo baragado. O João Barradas é um subscritor muito fixe. Também é do nosso grupo do cinema. Qual o filme-livro que deveria ser adaptado para livros? Qual o filme-série que deveria ser adaptado para livros? Olha, deixa-me cá ver das últimas coisas que eu tenho visto. Eu ando a ver. Só me falta o último episódio. O The Sinner. Só ainda não terminei porque quero fazer um vídeo a quente. E hoje estou muito cansada. O The Sinner já é um livro que eu até gostava de ler. Deixa-me cá pensar um bocadinho. O Ray Donovan. Gosto. Gostava de ler o livro porque é máfia. Gostava de ler o livro porque é uma pessoa a ver tanta coisa. A ver tanta coisa. O Making a Murder. Mas isso ia dar um livro muito grande. Mas... E aí, ó João, estás a dar cabo de mim, tu? E que filme deveria ainda ser adaptado a série e vice-versa? E que filme deveria ainda ser adaptado a série e vice-versa? Pai, eu este ano não tenho visto assim filmes nada por aí além. Pai, não sei, olha, não sei. Porque eu não... Filmes de, por exemplo, que são vários. Não costumo ver. Só vejo os macacos. Olha, eram os macacos. Mas os macacos em livro... Eu nem sei se o Planet of the Apes original, acho que até é um livro. Ó João, olha, se fosse um fofinho, fazias mais duas perguntas mais fáceis. Porque isto a cabeça já não consegue. Já não dá. Eu acho que já respondi a toda a gente. Isto não está por ordem. Já não tenho mais respostas, mais perguntas para fazer. Eu acho que não falhei ninguém, pessoal. Estão aqui 29 comentários. Eu penso que já respondi a toda a gente. Se eu falhei a alguém... Pessoal, bom dia. Último videozinho das perguntas. Este é o número 5. E eu, no fim, já vou fazer aqui os meus agradecimentos. Mas tive que apontar, porque como vocês sabem, o YouTube baralha isto tudo. E eu tenho aqui as pessoas... Isto não está por ordem. E já estava com medo de estar a responder a perguntas que já o tinha feito. Então, a Tita, nossa querida Tita, pergunta-me. Que atores gostarias de ver numa adaptação de TV ao cinema de um dos teus livros preferidos? Olha, Patrícia, isso... Sabes que às vezes os nossos preferidos podem não enquadrar bem no filme do livro da nossa cabeça. Vou-te dar um exemplo. O Rochinol foi um livro que eu gostei muito. Depois, na altura, até quando fiz a review, falei que Marion Cotillard era a pessoa ideal para fazer uma das irmãs. E ela não é a minha atriz preferida, embora seja excelente. Portanto, é muito difícil responder-te a isso. Mas, por exemplo, The Truth About the Harry Cabot Affair. Podia ser o Leonardo DiCaprio. Por que não? Mas é difícil, porque lá está. É isso. Às vezes as personagens não podem ser os nossos atores preferidos que não encaixam. Outra pergunta da Patrícia. Um filme ou série que tenhas gostado mais do que o livro? E uma que tenha sido uma desilusão? Já falei nisto várias vezes. Vou-te dizer... Vou falar sobre a cor púrpura do livro de Alice Walker. É um dos meus filmes preferidos, que eu já vi mais vezes. E o livro, eu li o em inglês, embora eu domino o inglês, ele é todo falado como a Miss Cilly falava, com muitos erros. Ela não tinha instrução. Então, não se percebe. É muito difícil de entender o Color Purple em inglês. E foi uma grande desilusão. Um beijinho, Patrícia. A seguir, tenho aqui uma pergunta da Elisa, Miúda Geek. Qual a música, género, grupo que mais ouvias na adolescência? Minha amiga, só tenho... Quatro palavras para ti. N-K-O-T-B, New Kids on the Block. Acho que não preciso dizer mais nada, porque aposto que também eras fã. Eu era tão fã, tão fã dos New Kids on the Block, que eu roubava dinheiro à minha mãe. Ela depois descobriu. Ela tinha frascos com dinheiro e eu ia, com moedas, e eu ia tirando. Não era para comprar tabaco, que eu nunca fomei. Não era para nada de mal. Era para ir comprar singles dos New Kids on the Block, porque quando eles apareceram, descobriu-os através da Bravo. A Bravo é alemão, atenção. E eu era meluca, não havia muitas coisas. Depois, lá no Baleal, conheci uma rapariga do Canadá, do Canadá, da parte American, e ela chegou-me a dar um livro. Depois não sei o que é que foi feito aquilo. Uma coisa brutal, caríssima. Não sei nem que arranjei dinheiro para comprar aquilo, para lhe dar. Cheguei a ter depois umas t-shirts. Eu era maluca. Maluca. Eu lembro-me de uma... E depois é assim, que apontaria para os homens que eu tenho. Agora, o meu gay de arte está afinado. Mas na altura não estava. O meu New Kid preferido... É o gay. É o John. O Jonathan. Mas na altura, pronto. Eu, se calhar, nem ele sabia. Quanto mais eu... Mas era o John. O que é de ZondaBlock? Eu era maluca. Eu, se calhar, agora quando editar o vídeo, vou pôr aqui duas fotografias. Atenção, que as fotografias foram tiradas com máquina antiga. Para vocês verem como é que era o meu quarto. Outra pergunta. Se só pudesses ver um filme e uma série para o resto da tua vida, quais eram? Oh, me essa. Epá. Olha, este agora se eu do sítio. Peço desculpa. Era o Top Gun. Era o Top Gun. Já o vi mais de 50 ou 60 vezes. Vi-a até morrer. Era o Top Gun. Uma série para o resto da vida. Segue-se na Siri. Obviamente que já a vi 50 mil vezes. Qual o filme que gostarias de realizar ou protagonizar? Protagonizar? Nenhum. Realizar? Era o Magnolia. Já foi feito, mas era o Magnolia. Qual o livro que gostarias de ter escrito? Nenhum. Porque eu não tenho veia de escritora. Não tenho jeito para escrever. Tenho mais aquela verbo rei intelectual. Saem mais as coisas assim a falar. Agora, escrever, pôr uma ideia num papel, um conto. Não. Não tenho jeito nenhum para isso. Elisa, um beijinho. A minha querida Cristina Gaspar pergunta-me aqui. Hum, perguntas embaraçosas foi logo o que me lembrai. Tu não és assim, minha querida. Nem pessoalmente tu fazes perguntas embaraçosas. Tu és uma querida. Quantas t-shirts relacionadas com filmes e séries tens? Bem, já agora podias fazer um vídeo e mostrar. Acreditas que eu, desde que tenho o canal, que penso que vou fazer um vídeo sobre as minhas t-shirts. Ou mostrar as minhas t-shirts de filmes. E de... E de... Pronto, que tem a ver com cinema e televisão. Tenho muitas. Não tenho... O meu sonho era ser o Nuno Markle. Portanto, de cérebro como de t-shirts. Ele tem tudo. Tenho muitas. Pá, eu acho que tenho mais de 20. Mas eu vou fazer. Boa ideia. Vou fazer. Qual é a tua rotina num dia? O que lês, vês, ouves? Pá, eu como acordo muito cedo e tenho que fazer tempo para ir trabalhar. É aí que eu ponho... E tu sabes que a gente... Nós duas e a Olga temos muitas conversas às 6h30, 7h da manhã na net. É aí que eu ponho os vídeos em dia do pessoal do YouTube. E dito não. Ponho os meus. Não é? Prepara ali para postar nesse dia. Leio à noite. Se tiver cabeça. Ou às vezes nessa madrugadazita, mas pouco. Daqui a 10 anos ainda te vês a fazer vídeos no YouTube? Quissá. Olha, não sei. Mas nos próximos anos vejo, claro. Daqui a 10 anos... Eu sei lá se ainda estou cá daqui a 10 anos. Não sei. Não sei. Um beijinho, Cristina. A nossa manganete... Que... Pergunta-me aqui. Finalmente... Ah, não, não. Em que é que trabalhas? Olha, eu... A minha formação é comunicação empresarial. Mas eu trabalho no ramo da educação, para uma empresa privada, há muitos anos. E... Atualmente não estou feliz com isso. Pronto. Fiquemos por aqui. Sim, trabalho com crianças. Educadora? Não. Auxiliar num jardim de infância? Não mesmo. Nem tenho jeito para crianças muito pequeninas. Mas sim, lido com crianças. E trabalho no ramo da educação. Mas... Em escolas públicas. Sim, em escolas públicas. Mas... Estou ligada a uma empresa privada. Já estou a falar muito que eu não gosto de misturar as coisas. Agora... O Diogo... Guê... Pergunta-me... Olá, Dora. Não sei se já respondeste alguma... Ah, gostarias de estar na pele de uma personagem de um livro por um dia? Ai, tanta pergunta. Oh, Diogo. Gostaria. Mas agora, de repente, não te sei dizer quem, não é? Isto é... Isto é muito. Já alguma vez roubaste um livro? Oh, pá, de certeza. Eu já roubei tanta coisa. Então, na minha adolescência, meu Deus, eu não me diria ir a um supermercado, que até uma vez tinta de um cabelo... Tinta para cabelos para uma amiga e eu gamei. Eu gamava muito. E depois, quando estava com os copos, na adolescência, gamava copos. E uma vez fui apanhada à porta da discoteca, por um segurança que me disse, vai lá por o copo. Rouba copos. Tinha tantos copos roubados que era uma coisa por demais. Lá na casa do Baleal, da minha avó Drasta e do meu avô, houve uma altura com os copos. E ela só dizia, mas onde é que tu arranjas estes copos? Ou seja, copos que eu gamava em uma discoteca. Que género de livro, filme, série escolherias para o resto da tua vida? Já respondi. Que cultura não tens curiosidade nenhuma em conhecer? Asiática. Zero. Bola. Já alguma vez pensaste em escrever um livro, roteiro de filme, série, ou quem sabe mesmo uma novela? Já que é algo muito português. Se sim, já respondi, Diogo, escrever não é comigo. Tenho pena, porque como disse, acho que tenho algumas ideias cómicas giras, mas não sei passar para o papel. Teria mesmo que tirar um curso de escrita criativa, porque não tenho jeito. O que achas sobre a comunidade masculina de leitores aqui no Booktube? Eu cá acho que somos um pouco... O que é que eu acho? Eu já disse. Somos poucos. Eu preciso de um homem de 40 anos no Booktube. Estou sempre a dizer isto. Preciso. Temos agora o Colin, que deve ser mais ou menos nesta idade. De resto, o pessoal, os jovens... Temos o Hugo, temos o Filipe, temos o Vasco. Penso que o Hugo seja um bocadinho mais velho do que estes meninos. Mas sim, preciso de... Temos o Hugo do Fitness, mas não é do Booktube. Temos... Estou a dizer aqueles que eu sigo, não é? Mas sim, faz falta... Faz falta homens mais velhos a falar de livros que não existem. Onde andam vocês? Pergunto-me isso todos os dias, mas pronto. A Vanessa pergunta... Miss Livrinhos. Já-te aconteceu alguma situação estranha ou caricata numa sala de cinema? Que eu possa contar? Para maiores de 18. Não, nem essas. Porque eu quando vou ao cinema, é mesmo para ver filmes, tirando. Confesso. Não sei se os jovens agora fazem isso. Cheguei-me a ver assim com um namorado quando tinha 14 anos e estava a ver o Aracnofobia. Estávamos sempre a dar beijinhos na boca, a curtir. Como se dizia na altura. Agora era incapaz. Era incapaz de ir com um gajo ao cinema, nem que ele fosse o meu amor da vida. Meu amigo. Conhaque é conhaque. Isto agora é para ver o filme. Já tiveste alguma reação que te tenha surpreendido a ver um filme? Já. Já vou contar. É mesmo isto que estás aqui a dizer. Eu estava a ver aquele filme The Others com Nicole Kidman, Sala Cheia. Eu gosto de filmes de terror. Não, não costumo dar aqueles saltos. Mas há lá uma parte que se vira a criança que está com cara de velha. E eu do nada digo assim. Foda-se. Bem, tudo a rir. Mas aquilo saiu mesmo. Um beijinho, Vanessa. Finalmente. Ah não, faltam-me duas. Viviana Santos. Qual é a tua cidade preferida? Eu acho que é Lisboa. Português é Lisboa. Qual é o teu castelo ou palácio preferido? Minha querida Viviana, com todo o respeito, não sei se me segues há muito tempo, parece-te uma pessoa que gosta de castelos ou de palácios, se me falasses, de tascas ou de sítios onde se come e se bebe. Agora isto não te consigo responder. Qual é o sítio que evitas porque te dá arrepios? Pá, bufês de sushi. Qual o teu filme de terror preferido e aquilo que mais medo te causou? É o mesmo, é o Exorcista. Qual a tua comida preferida? Sushi e depois... Não, sushi e caracóis ao mesmo tempo. Um beijinho, Viviana. Finalmente, a nossa Catarina Holly pergunta-me. Para quem nunca leu nada acerca do Holocausto, exceto o ano do Diário de Anne Frank, qual recomendas? É sempre quase a mesma pergunta, eu sei, não faz mal. Os bebés de Auschwitz, Canção de Embalar de Auschwitz, Bibliotecária de Auschwitz e a desilusão para mim foi o Se Isto é um Homem, do Primo Levi. Estes que eu te falei são os que eu recomendo. Que opinião de que estou mais a gravar? Ou porque estavas emocionada ou porque foi uma leitura que não gostaste? Olha, eu vou deixar aqui, Carolina, nesse tempo tu ainda não me seguias. Foi um filme, foi um livro da Michelle, que é uma menina que foi enclausurada há muitos anos, 13 anos, por um filho da puta de um gajo que a vilava e que engravidou 8 vezes. Eu gravei esse vídeo, estava muito emocionada, mesmo. E também vou deixar aqui o card do 19 minutos da Jodi Picou, a Quente. Foram dois vídeos que me custou, não me custa gravar, mas que mexeram muito comigo e é notório quando eu estava a filmar. Pessoal, este ano acabaram-se as perguntas. Eu quero agradecer a todos. Desculpem lá, mas eu não quero falhar ninguém nos agradecimentos. Eu escrevi tudo aqui. No vídeo número 1, quero agradecer a Margarida Vargas, Nina Andreia, Sofia Araújo, a Tim, Lúcia Fonseca e a Olga. No vídeo número 2, a Alidu, ao Hugo, ao Hugo do Fitness, à Lília Pereira, à Márcia Estima, Carolina Abelho, Ana Luísa, Priscila Rodrigues, Cristiana de Sousa e à Isa. Vídeo número 3, ao Zé Max, ao Ricardo Troncão, à Ritinha Faria, Daniel Santos, ao Misael e ao João Vinagre. E no vídeo número 4, que é este, Anabela Dias, já me enganei. No vídeo número 4, Anabela Dias, Nada Dana, Elsa, João Barradas. Vídeo número 5, que é este, Patrícia Rodrigues, Elisa, Cristina Gaspar, Manganete, Diogo Gué, Vanessa, Viviana Santos e Carolina Holly. Um beijinho, muito obrigada e para o ano venho pedir-vos mais perguntas, a ver se já ganhei mais juízo, entretanto. Tchau!